Colega de arte, você se previna Eu cantei com calma um grande martelo Agora no beira, mas é que eu apelo Pra ver se você também se destina Contemplo a bela natureza divina Aqui ou ali ou em outro lugar Cantei, estou cantando, ainda quero cantar Aqui é Otacílio Batista na hora que canta Ele sabe, ele desce, ele cava, ele planta Ele colhe as belezas aí da beira do mar E de nife turindo com toda destreza Botar no galope com muita bravura Do mundo, tamanho, do céu, a altura Da terra, o compasso, do mar, a beleza Do solo, a quintura, da lua, a frieza E a fúria veloz e do vento e do ar Penetra nos gelos do ciclo polar Se agarra nas nuvens, vai nos hemisférios Dizendo e cantando os grandes mistérios Das coisas bonitas da beira do mar Da terra, da terra, da terra, da terra Da terra, 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 da terra Se inscreva. 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 Se inscreva.